Olá, bem-vindo, bem-vindo à nossa aula de hoje. O assunto vai ser fotografia de produtos feitos de metal. O metal é um material bastante interessante, no sentido de que ele tem uma reflexão que outros materiais não vão ter com tanta intensidade. Como assim? Ok, se você olha um polímero, um plástico, uma cerâmica invenizada, você consegue ver o vidro também, você consegue ver uma reflexão, um reflexo, você consegue se enxergar em parte ali. Agora, nada vai ser como um metal, em que você pega uma bandeja de metal, alguma coisa assim, você coloca na sua frente e você vai se ver. Você vai se ver totalmente refletido e perfeitamente refletido, porque ele realmente funciona como um espelho. Isso é muito legal, mas isso também traz um desafio a mais, que é justamente o fato de ele refletir tudo. Ou seja, se você está ali fazendo a sua fotografia e tem alguma coisa esquisita no seu set fotográfico, ali ao redor do set, ou passou alguém, passou alguma coisa, pode ser que isso apareça na sua fotografia. Até uma dica, dependendo de como você for fotografar, na hora de fotografar o metal, pode ser interessante você colocar uma roupa de uma determinada cor. Pode ser um preto, se você não quer aparecer. Pode ser um branco, se você quer refletir. Em geral, o preto funciona melhor para fotografia de metal. Bom, e o que a gente precisa pensar na fotografia de metal? Olha só, esse exemplozinho aqui, esse produto, tá? Um alicate de unha. Veja que, à medida que eu vou girando ele aqui, percebe como essa lateral dele, ela vai ficando mais clara, mais escura. E é um movimento mínimo que eu faço, e que já faz com que exista uma diferenciação clara aqui, de luz, né, chegando nessa face. E olha que legal, na hora que eu tenho isso aqui escuro, e isso daqui, claro, o que acontece? Eu consigo perceber que são faces diferentes, que esse produto, ele tem, né, essa parte de cima reta, essa parte daqui também, e eu consigo perceber esse detalhezinho que tá aqui também, que se eu escureço muito, ele já não vai aparecer. Então, a gente trabalha a iluminação no metal, a iluminação junto com o reflexo, a iluminação e também o reflexo, porque ele tá refletindo luz, né? O que que acontece? Agora, eu vou deixar essa luz vindo diretamente pra câmera. Olha só, a luz tá vindo lá de cima, aqui do teto, e aí vem aqui no alicate, e vai diretamente na câmera, e você consegue enxergar esse brilho bastante intenso. Na hora que eu viro um pouquinho, isso já some. E aí eu posso pensar em trabalhar a diferenciação de planos aqui, né? Então, cria uma região bem escura, cria uma região bem clara, isso é bem legal. Posso pensar também em criar uma aresta clara, né? Olha só. Olha só como eu consigo, vamos ver, botar a posição aqui. Percebe que eu tenho uma aresta bem clarinha, que ele que tá, é, marcando a diferenciação de planos, né? A gente precisa sempre pegar, olhar pro produto, olhar pra como ele tá interagindo, olha só, aqui eu consegui mostrar essa aresta um pouquinho, ainda não tá na posição mais correta. Mas veja como eu tenho ela clara aqui, indicando a diferenciação de planos, e isso é muito legal. Posso trabalhar tanto na fotografia, quanto em outras formas de representação, né? Você vai trabalhar um rendering, vai trabalhar alguma coisa assim, você pode pensar nisso. Então, busca essa diferenciação de planos, tá? Pra mostrar a forma, busca valorizar que o metal, ele brilha, então, tem algumas partes, assim, bastante claras, como eu tenho aqui. Isso é bastante rico na fotografia de metal. Agora a gente vai junto lá, fotografar um produto feito de metal, e na sequência, a gente vai fazer a pós-edição. Pra minha fotografia de metal, eu escolhi usar essa caixa, que ela tem uma superfície mais reflexiva, e coloquei ela diante dessa parede, com um tom mais neutro, um tom homogêneo, pra conseguir criar o meu cenário, pra minha fotografia. Posicionei a caixa adequadamente, a ideia aqui era não encostar totalmente na parede, pra não criar uma sombra ali, que acabasse prejudicar na minha imagem. Eu tava trabalhando com luz natural, uma luz difusa, com bastante intensidade, mas uma luz que eu acabo não tendo tanto controle. E o produto escolhido foi esse produto aqui. E a primeira coisa que você vai fazer, é limpar o seu produto de metal. Isso porque o metal é um material, que quando a gente segura com o nosso dedo, as digitais acabam ficando muito marcadas nele. A gente não quer essa digital aparecendo na fotografia. Então pega um paninho, pega alguma coisa aí pra limpar, e faz a limpeza desse produto. Tenha certeza que ele está bem apresentável pra fotografia. E só depois de você ter feito isso, você vai poder posicionar o produto no set. Faz isso antes, não esquece, porque senão pode ficar digital no meio da foto. E lembra também, se você precisar mexer no produto depois, pode ser que você tenha que limpar novamente. Então tenha esse cuidado. Olhando agora pro nosso set, repare que ali atrás tem um pedacinho do produto que ele está aparecendo pra além do fundo. Ou seja, está pegando ali a parte da parede, não o preto. E eu não queria isso. Então girei a caixa com a intenção de ter um pouco mais de espaço ali de chão, de fundo, da parte preta reflexiva, tentar posicionar o produto de acordo. É um pouco mais difícil quando a gente tem uma estrutura mais limitada, trabalhando em cima dessa caixa de sapato, acabou ficando um espaço reduzido. Mas enfim, nesse outro posicionamento eu acabei tendo um enquadramento melhor e precisando depois trabalhar isso num programa de pós-edição, num Photoshop, e uma coisa assim, pra conseguir fazer os recortes e preenchimentos necessários pra dar conta dessa dificuldade do local ali. O posicionamento é uma coisa complicada, né? Na hora que eu joguei pra frente, percebe ali como o reflexo acabou sendo cortado. Isso não foi legal. E na hora que eu boto pra trás, de novo, eu acabo tendo problema ali de aparecer o finalzinho do produto fora dessa região escura ali da base da minha fotografia. Mas no fim, acabei achando um posicionamento que funcionou, o produto ficou completo dentro da caixa de sapato e o reflexo também ficou aparecendo bem. Ter conseguido fazer dessa forma foi bastante positivo, porque faz com que ali no fundo eu não precise recortar o objeto na hora de recriar o fundo na pós-edição. Então tenta fazer, pelo menos deixar essa homogeneidade onde está o produto. Hora de criar um componente da história do produto. E pra isso, nada melhor do que um alho pra poder compor com o consumidor de alho, né? Uma coisa interessante aqui é que quando a gente vai fazer uma cena com vários objetos repetidos, a gente, em geral, gosta de um número ímpar de objetos. 3 vai ser sempre melhor do que 2, 5 melhor do que 4, enfim, sempre busca um número ímpar, isso é mais agradável pra nossa visão. E aqui eu tenho o alho, né? recupondo, criando um contraste com o fundo mais escuro, isso é bem interessante. Agora tem uma coisa particularmente que incomoda, essa pele virando o alho acabou criando um destaque muito grande ali pra ele, até pelo contraste mais acentuado, e não está valorizando em nada a minha imagem. Então eu tirei e deixei a imagem assim um pouco mais limpa, sem esse a mais ali do alho, né? Essa pele do alho que estava sobrando. E seguimos até achar um posicionamento perfeito, escondendo regiões do produto, regiões dos componentes da história que não são tão interessantes. Demora um pouquinho, mas vale a pena você realmente pensar direitinho como é que vai ficar cada elemento da história do seu produto. O próximo passo é trabalhar a iluminação desse produto. Eu, no momento, tenho a iluminação natural, ou seja, aquela que está vindo da janela, não mexe em absolutamente nada. Está vindo do céu diretamente pra minha cena. Repare agora como está mudando a parte ali principal do produto, que é a parte dos furinhos, que é por onde a gente vai ter o alho sendo exprimido. Eu escolhi essa parte como a parte principal da minha cena porque acaba sendo ali que acontece toda a ação do exprimidor de alho. E ali eu estou usando um papel como rebatedor, ou seja, eu estou jogando a luz da janela que vem da janela, eu jogo de volta pro produto numa posição tal, e consigo fazer com que esse raio de luz venha da janela pro papel, do papel pro produto e do produto diretamente pra câmera. E com isso eu consigo iluminar aquela face ali do produto. E a gente tem ele ressaltando, enchendo os olhos de uma maneira bem diferente do que estava em relação à luz puramente natural sem qualquer tipo de modificação. Eu quero que você veja também a situação inversa. Eu peguei nesse momento um rebatedor que é ao contrário, ele é todo preto com a ideia de conseguir bloquear a luz pra você ver é isso que apareceu ali atrás. E olha que interessante, olha como ficou totalmente sem contraste. Furinho e placa ali de metal nessa parte do espirmedor diário praticamente se fundem, a gente não consegue perceber bem os detalhes. E é óbvio que eu não quero isso, eu quero uma situação inversa, eu quero uma situação de contraste que eu consigo ver muito bem os furinhos. Por isso que eu acabo usando o rebatedor branco ao invés desse preto. Eu não quero tirar a luz aqui, eu quero colocar a luz de volta. E essa é a situação que a gente já analisou juntos antes e que funciona pra essa cena. O rebatedor faz com que não apenas o produto fique iluminado e tenha ali um contraste interessante que mostre bem como é que ele é, mas o próprio reflexo acaba aparecendo junto. Então, isso é muito positivo. E uma coisa que você tem que prestar atenção é conferir sempre se tá tudo bem certinho nos seus heads. No caso agora, eu acabei vendo que tinha uma poeirinha, tinha uma coisa ali que tava incomodando, já tinha limpado antes, mas acontece de surgir alguma coisa no meio da sua fotografia, do seu set, do seu ensaio e você acaba tendo que arrumar novamente. Isso é bem normal prestar sempre atenção, tá? Não esquece que uma vez que você posicionou pode ser que não fique assim como está até o final. Você precisa deslocar, você precisa limpar, você precisa parar e rever algumas coisas que você já tinha visto antes. Não tinha ainda começado a fotografar. Eu tava fazendo a etapa de pré-produção, que é a etapa em que a gente prepara tudo. a gente pensa no conceito da fotografia, a gente monta a nossa rede fotográfica, a gente junta todos os elementos, prepara tudo isso pra fazer a foto e aí sim, peguei a câmera e comecei a testar as diferentes configurações da câmera pra ver a mais adequada ali pra minha cena. E o mais difícil aqui, eu confesso, foi trabalhar a iluminação. Isso porque eu não tinha muito como segurar tudo. Até troquei o papelzinho inicial que eu tava usando como rebatedor por um rebatedor, realmente, mas não foi suficiente porque eu precisava de algum modo conseguir posicionar isso e me faltava a mão. Eu não tinha um assistente ali que pudesse me ajudar a fazer essa fotografia. E outra dificuldade que eu acabei enfrentando, você lembra que eu falei que eu tava usando a iluminação natural? Maravilhosa iluminação natural? Pois é, é maravilhosa, mas ao longo do tempo o sol vai se deslocando e com isso também eu acabei não conseguindo trabalhar sempre com a mesma iluminação. Eu precisei reposicionar a minha mesa, reposicionar os meus equipamentos de modo a conseguir acompanhar essa luz e fugir de eventuais brilhos, sombras e coisas estranhas que estavam surgindo na minha cena. Então essa é outra dificuldade. E essa foi a foto final que eu acabei fazendo. Mas calma, não foi a final final, foi a final intermediária, digamos assim, a final no momento na etapa de produção. Vem agora a etapa de pós-produção e com isso eu fui pro Photoshop levar essa foto pra poder fazer a segunda parte. Tchau. ita .